Aí eu tô com uma marquinha, uma leve marquinha Tava mais, só que daí eu não fui mais pro sol Aí, né, aí postei uma foto, vocês ficaram tudo louco, né Vocês banhe tarado! Tem problema, eu também sou Tem gente que reclama às vezes quando aparece, sei lá, aparece sutiã, aparece essas coisas Mas ninguém reclama quando tem biquíni, né Biquíni e sutiã é a mesma coisa Biquíni é menor do que sutiã e vocês reclamam do sutiã Não sei por que eu tô falando isso Preciso falar pra vocês que eu estou viciada numa música do Gustavo Lima Meu Deus, eu não estou escutando Sim, escutando Gustavo Lima Você não gosta de Gustavo Lima? Eu gosto de Gustavo Lima, eu acho muito engraçado que eu falo comigo mesma Eu me sinto um pouco esquizofrênica Hummm E aí, seus bagunceiros? Se eu fiz tudo certo com vocês No vídeo de hoje eu vou falar de um seriado que para alguns de vocês pode não ser tão conhecido Mas a partir de hoje a gente vai fazer ser conhecido sim Vamos sim! Então bora compartilhar esse vídeo se você gostar Porque eu quero mais gente compartilhando desse tipo maravilhoso, dessa série maravilhosa Ficou curioso? Ficou curioso, né? Então se inscreve no canal Deixa aqui nos comentários o que você achou E não esquece de deixar o seu like Que podre Wynonna Earp Eu estou ensinando você a falar Wynonna Earp Para quem não sabe, Wynonna Earp é uma série do sci-fi Mas que tem no Netflix Eu descobri na Netflix Porque eu não tenho sci-fi na minha net Tá? Minha net é uma... Como é que eu vou dizer? Baratinho, tá? Porque é mais para pegar Globo em HD Para se checar a novela de um jeito legal E o multishow depois da meia-noite Mentira Tenho X vídeos Duh! Eu não vou dar spoiler Eu vou dar um resuminho da série Mais ou menos assim Mas eu não vou dar nenhum spoiler que faça você Vai, eu não vou mais assistir a série Porque ela contou tudo Não Esse vídeo vai ser só um O que que tá acontecendo? Aí você sabe o que que tá acontecendo Aí vocês vão ficar curiosos Para saber o que que tá acontecendo E vão assistir as séries Para ver o que que tá acontecendo Então eu vou dar aquela estalqueada para vocês Aquela pré-estalqueada para vocês pensarem Vou assistir essa série Para início de conversa Essa série é meio que um caça a bruxa Só que caça os demônios Sim, tem demônio na terra Tem um negócio meio sinistro Aí você pensa Mas quando eu li pela primeira vez a sinopse Eu fiquei assim Mas aí eu conheci a irmã da Wynonna Earp Chamada Waverly Earp E agora a gente vai ver um vídeo Que você vai entender o que que eu tô falando E daí no contexto Tudo assim fica bonito Tudo fica legal E você vai querer assistir a série Mas a Waverly é um bolinho Que deve ser guardado num portinho Do lado da Camila Cabelo Do lado da Hayley Kyo Se depois desse vídeo da Waverly Você achar que Hum, não me convenceu Eu vou mostrar outros vídeos Calma E vou tentar dar uma resumidinha na história Sem spoiler Apenas uma sinopse Tia, calma Não vou estragar a tua vida Eu sei Tô falando isso porque eu odeio spoiler, tá? Eu só gosto da resumidinha Odeio spoiler Se mesmo assim eu não te convencer A assistir Wynonna Earp Sai daqui Vai embora Hum, some Mas antes deixa o like, tá? Tchau, tchau, tchau E aí Uau Uau Então gente, pra gente saber o que vai rolar Por que ela tá dançando Você tem que assistir a segunda temporada No caso, porque você tá na segunda temporada Tô convidando você pra assistir esse seriado Parabéns Faltou o ar aí Voltamos? Voltamos Aí você deve estar pensando Ana, por que você gosta tanto da Waverly? Bom, número um, porque ela é linda, maravilhosa Número dois, adivinha só Quem que gosta de uma pessoa Do mesmo sexo Ela Se apaixonou pela Nicole Eu não sei falar direto Não vou mais falar Pela Nicole Uma ruivinha maravilhosa, linda, fofa E vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que foi o primeiro encontro delas Essa Waverly, então, é irmã da Wynonna A Wynonna é o cara do seriado que mata os demônios Ana, como assim demônios? Você vai ter que assistir a série pra entender Mas em resumo, tem uns demônios na região A Wynonna Earp, ela é descendente do Wyatt Earp Que é o vô dela Bisavô É vô, bisavô É um cara lá do passado, tá? A gente pode pesquisar, parece que tem o Google, Ana Julia Pra isso que se serve o Google Tetravô? Meu! Fui longe Eu vou ler pra vocês É tetravô Então, assim, ó Então, a história, ela se passa nos dias atuais, tá? Numa pequena cidade do interior canadense Chamada Purgatory Em alternativo, né? Purgatory Tudo a ver com o Santana Que é o lar do Wyatt Earp Que, no caso, é o tetravô Ele é tipo vô, duvô, duvô, duvô dela E aí, a Wynonna, ela volta Ela volta pra cidade Porque o tio dela morre misteriosamente E daí, ela volta pro velório do tio Só que daí, ela ganha a posição de herdeira de um legado Digamos assim, uma maldição E uma maldição que começou ali Com esse tetra, 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 vô dela E ela vira herdeira desse legado E ela que tem que combater os demônios que tem ali no Purgatory Porque é cheio de demônios Sério, é cheio de demônio Cada episódio dá a famosa merda E ele tem que fazer o quê? Tem que resolver os negócios No meio disso tem sempre um monte de treta Tem aí uma dela que se descobre sapatão Tem ela que começa a pegar um cara que mais ou menos tem uns 500 anos Pode-se dizer? Tá, não é tanto assim Mas tem um cara Era amigo desse tetra, 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 vô dela Que é o outro casal que eu chego Tá, que eu já vou falar pra vocês E esse cara, ele se chama Doc Holliday Ele é uma lenda da cidade Porque ele sabia tirar muito bem E esse cara tá vivo por causa de uma bruxaria Que vocês também vão entender assistindo a série Bom, aqui então é quando mais ou menos começa O negócio da Nicole e da Waverly E é muito fofinho Porque a Waverly fica toda sem jeito Ela é um nenenzinho I've been meaning to introduce myself I'm Nicole Nicole, hi Hi And you are? Waverly Earp Can I get a cappuccino to go? Oh, I'm really sorry We're not actually open yet, so Oh, right Okay, my bad It's just when I see something I like I don't want to wait A door was open A porta estava aberta Ela fala, ainda bem que você não é um cara Porque senão ia ser muito estranho, mal sabe ela Que logo vai estar beijando sua boca, ai meu Deus E você deve estar se perguntando, será que tem pregação? Eu digo para você, meu jovem, trouxa, bagunceiro Que acompanha esse canal para ver suas coisas Vou deixar vocês com aquela coceira para pensar Eu vou no Netflix, gente, 29,90 Vai no Netflix e assiste isso aqui, pelo amor de Deus Eu vou mostrar? Vou mostrar Um pouquinho, um pouquinho, vou mostrar Porque tem muita, tem muita pegação legal Inclusive, e não só da Waver, da Nicole Porque eu shippo muito o Doc Holliday Que é um cara muito gato, muito tiloso Ele tem aquele bigode que deve incomodar um pouco Na hora de... Vocês entenderam? Eu acho que ele e a Wynonna combinam demais E eu vou mostrar um pouquinho deles dois para vocês Cara, olha a carinha dele É tipo um garanhão fofo E esse olho azul morre... Olha, gente Não, é um casal É no banho, viu? Eu falei que tem pegação Olha só Tem tiro Tem aventura Tem emoção Um negócio meio Matrix Ai meu Deus Ele é muito fofo Não, é sério A sintonia deles dois é muito fofa Se pegaram Vocês já viram que é muito fofo O Doc Holliday é um dos meus personagens favoritos Porque ele é muito nenê Ele tem aquele lance tipo Ah, eu sou um bad boy Eu vivi tantos anos lá, não sei o quê, não sei o quê E aí ele se dá uma de bad boy Mas no fundo ele tem um coração muito fofo E ele cuida muito das erpes, entendeu? E ele no caso é apaixonado por um Mas ele... Eu não admito, mas ele é A gente sabe que ele é Aqui a gente vai ver uma cena da Nicole machucadinha Porque tem muito isso, gente Tem gente no hospital, tem gente que morre, tem gente que volta Tem gente que fica Tem gente que vira demônio, tem gente que encara Tem gente que arranca o coração, tem gente que come gente Tem gente que não come gente, só come comida normal Isso também é bem comum Nós temos agora uma ceninha da Waverly cuidando da Nicole Porque ela tá machucadinha Olha a carinha da Waverly, gente Fiquei sem reação Não importa quantas vezes você assistiu, você vai ficar totalmente tipo... Não exatamente assim, mas quase assim Globo aprende que a gente quer ver a Samantha e a Lica fazendo isso, viu? Ninguém perdeu braço, ninguém perdeu perna Tá na Netflix, todo mundo pode assistir e ninguém vai morrer Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like E se você gostou, sentiu alguma curiosidade, corre e assistiu Why Não na Earth na Netflix Se você tem sci-fi, vai lá e assiste Mas eu sempre prefiro assistir na Netflix porque daí você coloca e não repite aquelas sininhas que você gosta de ver Ai, 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 ai Olha, eu tô grudada na cadeira Ai, sério, grudou minha bunda aqui Tá, eu vou embora, pelo amor de Deus, me manda embora Ai, me manda embora Uuuu I know you steady da 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 Tchau